Então, você adquiriu uma Bose M80, mas ainda não sabe tudo que ela te oferece? Vem cá que eu vou te ajudar. Se inscreva no canal. E hoje eu quero te falar um pouco dessa máquina de timbres que é a Bose ME80. A ME80 é a linha mais alta da série ME e ela é uma pedaleira montada para que você atue principalmente em duas situações. Na frente do seu amplificador preferido e também em linha. Essa é uma pedaleira que eu particularmente adoro, porque ela remete muito a essa questão de pedais. Você vai notar que no layout de toda pedaleira, ela está trabalhando com nobes, assim como se fosse um pedal. Novamente, isso reforça tudo que eu sempre falo sobre as pedaleiras nada mais serem do que a versão digital, a versão virtual de uma situação real, de um organismo sonoro real entre guitarra, pedais e amplificadores. Uma coisa muito legal sobre ela é que eu acho um dos modelos mais ideais para você que está migrando de pedais, que sempre trabalhou com pedais a vida toda e está querendo vir para uma pedaleira objetiva, para uma pedaleira onde você consegue visualizar muito bem todas as coisas. Então, esse layout que ela oferece, com pedais, com os amplificadores, o cardápio de amplificadores super na cara, isso faz toda a diferença e isso realmente proporciona que você consiga chegar em resultados muito eficazes e muito rápido. Deixa eu te falar uma coisa super importante também. Ela trabalha em linha também. E existe uma certa mítica sobre como trabalhar em linha com a M80. Você vai notar que eu inseri um plugzinho P2 aqui na entrada Rack Out Fones da pedaleira. Quando eu insiro esse plugzinho aqui, no Rack Out, ele automaticamente vai ligar a saída de linha, a saída de Speaker Emulator, ok? Então, você trabalhar assim vai te proporcionar sim usar ela em linha, acionando uma simulação fixa de gabinetes da própria pedaleira, ok? A diferença para a linha GT é que na linha GT você consegue especificar exatamente qual que é o falante, 1.12, 2.12, 4.12, 8.12, enfim, qual você escolher. Aqui essa simulação é fixa, porém, assim como você viu no vídeo, a qualidade é impressionante. Então, essa é uma das melhores pedaleiras do mercado, sem dúvida, pela praticidade. Para você que busca esse conceito de mexer rápido nos nobres e chegar em resultados realmente eficazes, eu não tenho dúvida que a Bose M80 vai te atender muito bem e vai te ajudar com tudo que você precisa. Além disso, ela tem funções muito legais, como uma boa gama de amplificadores, de simulação de amplificadores, que estão dispostos aqui logo no comecinho, na parte esquerda da pedaleira, os efeitos e uma coisa muito importante, muito legal, é que você tem, além do switch embaixo, um switch em cima para você acionar ou o modo manual, trabalhando com vários pedais ao mesmo tempo, ou um pouco dos dois mundos, né, trabalhar com os push sets embaixo e os pedais em cima. Então, o que eu queria te mostrar, efetivamente, com esse bate-papo, é o quanto ela pode te oferecer de recurso, ok? Sem dúvida, uma das melhores pedaleiras, uma das melhores, mais práticas pedaleiras do mercado. Te indico, sem dúvida, conhecer a Bose M80. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.